Espero que você me ligue e fale o seu nome Não mente pra mim Espero que fale a verdade Não pense que eu sou um coitado Nem precisa ter pena de mim Sou apenas um apaixonado Por alguém que só metiu pra mim Ainda não sei o seu nome Mas vou te chamar de maldade Você só quis desfazer De um homem apaixonado Eu sei de toda a sua vida Entenda minha querida Que não sou o Zé Ninguém Sou apenas um apaixonado Espero que você me ligue e fale o seu nome Não mente pra mim Espero que fale a verdade Não pense que eu sou um coitado Nem precisa ter pena de mim Sou apenas um apaixonado Por alguém que só metiu pra mim Ainda não sei o seu nome Ainda não sei o seu nome Mas vou te chamar de maldade Mas vou te chamar de maldade Você só quis desfazer De um homem apaixonado Eu sei de toda a sua vida Eu sei de toda a sua vida Entenda minha querida Que não sou o Zé Ninguém Sou apenas um apaixonado Que não sou o Zé Ninguém Sou apenas um apaixonado Sou apenas um apaixonado De copo cheio De copo cheio, coração vazio Só de pensar me dá um arrepio Eu vou vivendo mesmo de lembranças Não tem outro jeito Se eu pudesse eu voltava ao passado Reprisaria o que a gente fez Eu te daria vida de princesa Se você me desse uma chance outra vez Eu tô sofrendo Na mesa do bar De copo cheio, coração vazio Sem ninguém pra amar Eu tô sofrendo E o que vou fazer? Vê se perdoe Se ainda me ama Não me faz sofrer Se eu pudesse eu voltava ao passado Reprisaria o que a gente fez Eu te daria vida de princesa Se você me desse uma chance outra vez Eu tô sofrendo Na mesa do bar De copo cheio, coração vazio Sem ninguém pra amar Eu tô sofrendo E o que vou fazer? Vê se perdoe Se ainda me ama Não me faz sofrer Se ainda me ama Se ainda me ama Eu tô sofrendo Se ainda me ama Eu tô sofrendo A solidão que dormiu comigo Não conseguiu o meu corpo aquecer De madrugada gritei em seu nome Chorando sem perceber Mas a saudade mentiu pra mim Ela não trouxe você Tá faltando a flor, tá sobrando espinhos Machucando o meu coração Morrendo de amor Tô aqui sozinho Nas garras da solidão Tá doendo Que sufoco Meu amor tá com raiva de mim Tô sofrendo Feito louco Vida minha não vai zastei Tá faltando a flor, tá sobrando espinhos Machucando o meu coração Morrendo de amor Tô aqui sozinho Nas garras da solidão Tá doendo Tá doendo Que sufoco Tá com raiva de mim Tô sofrendo Feito louco Feito louco Vida minha não faz assim Tô sofrendo 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 Amém